O que que foi que você tá com toda essa pressa aí? Nossa, eu nunca vi igual. Porque eu tenho mais coisa pra fazer. Ah! Por que que você tá rindo? Ué, que monte de coisa que você tem pra fazer, velho? Eu vou lá dentro do salão. De novo? De novo. Amor, você foi há 15 dias, rapaz. Fazer um... E o que que tem? O que que tem? Que eu corto cabelo a cada três meses. Ah, você é você. Ah, mãe, o que que tem a ver? Fazer uma hidratação. Você tem que cortar a cada 15 dias? Amor, eu corto só quando tá a lua cheia. Não acrescente. Segura essa, amiga. Eu não vou pegar também. Segura. Você pode pegar essa outra aqui também. Ó, se você me ama... Isso daí tá podre. Se você me ama, você segura. Não vem com isso, não. Tô. Isso daí tá podre. Isso daí você tinha que ter lavado no banheiro. Se você me ama... Nossa, que brome! Tá bravo, né? O que que você tem nesse pé? Eu acho que eu pisei na água, cabutina. Tá. A budina então tá caindo e senta. Se você me ama, você segura. Eu não vou pegar. Você viu? Fome. Para! Olha só! Viu, Isabela? Por que que você quer fazer tudo isso de novo, amor? Pelo amor de Deus. Ai, amor, posso te falar uma coisa? Hum? Dá um tempo pra minha cabeça. Nossa! Dá um tempo. Eu vou cortar só quando a lua tiver crescente. Faz um favor, pega. Quando o quê? A lua tiver crescente. O que que isso tem a ver, amor? A pele cresce mais. Ai. E depois você fala que eu não gosto de passar de barra de escada, que é superstição. E você veio me falar de lua crescente? É. Você tá de brinco aqui? O que que você quer que eu faça? Ai, meu barato. Fica da mãe! Nossa! Eu tô falando que você me dá um tempo. Só fica tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Olha, se tivesse caído o homem ou tudo aqui, você ia pegar pó por pó e ia voltar aqui. Nossa! Meu Deus! Que menina boa, mano. Eu tô falando pra você pegar a tesoura que eu vou cortar a sua toara e fazer pano de chão. E aonde tem a tesoura? Então, se não tiver ali... Olha aí, em cima do micro-ondas. Em cima do micro-ondas? Ah, do micro-ondas. Ah, tá aqui, ó. Daí que eu seguro pra você? Me mata no coração mesmo. Daí que eu seguro pra você? Calma. Ó, vai devagar que você também tá caro, viu? Calma. Tá bom. Tá bom. Tem a medida certa pra cor, né? A medida é bem pouquinho. Olha aqui, meu coração acelerou. Ai, amor. Foi tão engraçado. É. Eu adoro. Você não tem nada pra fazer hoje? Não. Eu quero ficar juntinho com você. Você fica me enchendo as passeias durante a semana. Ai, vai chegar, vai chegar. Ai, eu quero ficar com você. Eu tô com você. Você não quer ficar comigo? Tô. Porque você fica me atrasando. Ah, sai daí. Daí que eu seguro aqui. Calma. O que você quer que eu faça? Uau, xin. Ligou. Deu ruim aí? Deu certo? Deu. Eu não vou mais mandar mensagem pra você. Falando que você vem logo pra toda a solta. Tá bom. Tá bom saber disso. Tá aí que eu seguro. Eu acho que tem que ser do outro lado, né? É, lógico. Você vai fazer pano de chão com isso aqui? Ah, amor. Depois você faz. Por quê? Depois eu te ajudo, aí você faz. Tá. E eu ainda pego uma outra tesoura. Amor, deixa eu te falar. Se você só for cortar o cabelo com a lua minguante, nesse sol aqui, então não vai precisar. Eu tenho certeza que isso é coisa, sabe de quem? Da sua tia. Isso é coisa de cabeleireiro. Ficou bom aí, né, o... O varal que você vai fazer, né? Porque você... Eu vou esperar você, Guilherme. De nada. Tá bom, vou deixar você quietinho, então, tá? Tá bom. Ih, meu Deus do céu. O que foi? Ó, isso aqui é teu. Nossa, tá onda, Guilherme. Tá, olha. É isso. Choveu a noite. Olha, quanto pernilão tem. Bate ali, amor. Vê se sai pernilão daí de baixo. Não, vai lá pra baixo, lá, ó. Isso aqui não tem mais nada, não. É isso aqui não. Tem? Não tem aquele nome de cotinho. Aquele um milhão de... Olha lá, saindo, ó. Ó, 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 ó. Aí você saber, você vai ter que pôr lá no varal no sol. Tomar um pouco lá. Naquele outro varal? É. Tomar um pouco só, porque eu não sei como não, já o mundo. Até minha cueca, acho que tem que colocar lá. Olha, pernilão subiu. É, aí, tá subindo o monte agora. Ele deixa na sozinha e já era. Sabe o que você parece? Hã? Minha sombra. Mas o pessoal fala que eu sou o sombra do ratinho. Minha sombra, você parece. Que, olha, não é possível. Será que saiu a mancha que tava aqui? Se não saiu a mancha, sabe que dá... Isso aí, você tira a mancha com água quente e açúcar. Não, mas era a mancha de molho. No dia que a gente fez o macarrão, eu tava com ele. Que você se lambuzou toda de macarrão? Aí molho espirra, né, gente? Nossa, molho é terrível. Isso aqui que tá... É, esses tapetes aí soltam um... Parece que um pelo me deixa, ela tá com toda alergia. Taca? Uhum. Olha só, eu não sei pra que é tanto tapete. Nossa casa tem dois cômodos. Esse aqui é a minha mãe que fez, ó. A nossa casa tem dois cômodos. Olha o tanto de tapete, eu não consigo entender. Guilherme, você não tem que entender nada. Tá bom, então. Só que a hora que você pisa lá no tapetinho, limpinho no banheiro, você gosta, né? Hum. Né? Só eu que levo bronca. Tchau.